O dia seguinte ao primeiro turno da eleição na Argentina foi de alta volatilidade na cotação do dólar em relação ao peso. Nós vamos até Buenos Aires para ouvir o Marcelo Favalli. O resultado do primeiro turno mexeu com o mercado ao longo do pregão desta segunda-feira. O dólar blue, comercializado no mercado paralelo, abriu dia em queda, valendo 900 pesos. Mas quem esperava uma ligeira recuperação da moeda argentina se assustou. À tarde, a cotação disparou. O peso perdeu um pouco mais de 20% do valor e passou a ser vendido por 1.100 para cada um dólar. Sérgio Morres, analista político em Buenos Aires, acredita que o cenário eleitoral vai acelerar a inflação, que caminha para os 130% ao ano. E como o próprio acadêmico diz, a situação será o fio condutor das campanhas, o que pode prejudicar massa. Agora, é verdade que a situação econômica ainda é muito problemática, muito frágil, e ainda faltam quatro semanas. E se a situação econômica se deteriorar ainda mais, a questão voltará à mesa no segundo turno das eleições. E isso, claro, poderia frear o candidato Sérgio Massa. Para além dos números da economia, a realidade de uma população que 40% dela foi parar na pobreza. Antonella Fredianelli, de 26 anos, é a tradução de como o argentino tem de se virar para arcar com as contas do mês. Ela conta que tem dois empregos e que está tentando um terceiro trabalho. Diz que mesmo assim não consegue sua independência financeira. Desabafa ao revelar que não lhe sobra nada no fim do mês, depois de quitar os boletos. E conclui que no primeiro turno acabou vencendo um candidato que levou a Argentina à inflação e a um dólar cada dia mais caro. Ganar a uma pessoa que não leva a inflação e a um dólar cada dia mais caro.